Canal brega exclusivo E aí a fera, não te conto Iorixinha Ela entrou no meu quarto, soltou o cabelo Que bichinha gostosa de quarto no espelho E já veio com maldade, com pouca conversa Então me diz mãezinha vem, que a hora é essa Minha maceta, minha maceta, minha maceta, minha maceta Vai, 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 inventa minha xerê Minha maceta, minha maceta, minha maceta, minha maceta Vai, 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 inventa minha xerê Minha maceta, minha maceta, minha maceta, minha maceta Vai, 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 inventa minha xerê Minha maceta, minha maceta, inventa minha xerê Inventa minha xerê Inventa minha xerê Minha maceta, minha maceta, inventa minha xerê 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 Ela entrou no meu quarto, soltou o cabelo Que bichinha gostosa de quarto no espelho E já veio com maldade, com pouca conversa Então me diz, mãezinha, vem que a hora é essa Me acerta, me acerta, me acerta, me acerta Vai, 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 vai Inventa minha xerêca Inventa minha xerêca Que satélite Inventa minha xerêca Inventa minha xerêca E venta minha xerê E venta minha xerê A ferra do peito E venta minha xerê E venta minha xerê